Música Começou curiosamente como uma empresa exportadora ou seja, maioritariamente exportadora no início da sua empresa o que fazíamos era vender o vinho a granel como Portugal inteiro fazia era assim que as coisas funcionavam começámos a engarrafar depois em 95, 96 até 95 começámos a engarrafar em 96 até 95 mas sobretudo desde o início tivemos um carinho exportador e curiosamente as primeiras exportações sempre para o Brasil ou seja, nós há pouco tempo tivemos de organizar o arquivo todo e mostro só isto de curiosidade mas temos aqui uma exportação de 1902 para Madalena no Brasil já com 5 pipas 5, pelo contrário mas 20, 30 barris 40 pode, dá vontade portanto, desde o início que o Brasil sempre foi o nosso era o nosso principal mercado de exportação as coisas foram só o trans mas ainda nos dias que correm o Brasil para nós está entre os 6 principais mercados temos mais ou menos na região de Lisboa 400 hectares de vinha desses 400 hectares de vinha temos cerca de 50 tipos ou variedades de uva diferentes embora, obviamente, que o principal da maior parte do volume não venha das 50 como é óbvio, vem de menos do que isso mas temos um são bem ilustrativas do que é as castas portuguesas produzimos um pouco de tudo desde espumante colheita de tabia que está aqui vinhos tintos, brancos vinho leve que é um vinho típico da região provavelmente já terão visto também noutros produtores etc os varietais lhe mostram um bocado um pouco o que é que é a estratégia da Casa Santos Lima desde o início a Casa Santos Lima caracteriza-se e há muitos que dizem isto mas nós podemos prová-lo caracteriza-se por boa qualidade a bom preço nós exportamos atualmente 90% da nossa produção e fazemos o equivalente a 25 milhões de garrafas mais ou menos o equivalente e quando digo equivalente produzimos também bag in box portanto se convertemos o bag in box em garrafas aqui só por curiosidade temos uma garrafa assinada pelo Scolari o Scolari fez um anúncio cá uma vez e veio aqui e assinou uma garrafa e fizemos aqui por tudo o que ele fez por nós acho que também foi alguma coisa a adega antiga é por trás desta eu já vos mostro exatamente onde é que é é uma adega de início do século passado dos anos 30 mais ou menos e depois em 2014 se não estou enganado 14 certo inaugurámos esta adega portanto foi um edifício que foi construído de raiz para ser adega tem escritórios em cima tem adega em baixo com todas as vantagens que tem de fazer um projeto de raiz por exemplo é toda feita em gravidade portanto não puxamos a uva portanto não edificamos a uva portanto o vinho tem melhor qualidade por esse aspecto portanto todos todos os depósitos já vamos vê-los são todos refrigerados portanto está é uma adega feita de origem preparada para o efeito e de acordo com ele aqui temos várias linhas com várias castas representativas do que temos nos 400 hectares para se poder ver a evolução e para se poder perceber um bocadinho e poder mostrar a quem nos vem visitar aquilo que fazemos e aquilo que temos plantado temos toriga nacional aqui toriga franca e depois temos aqui umas brancas que já foram vinimadas mas temos o viozinho e temos o arinto portanto o que não foi vinimado são as castas tintas o que foi vinimado são as brancas que já estão são as primeiras a ser vinimadas estamos a meio da vinimada é só é como é mesmo como um museu que a pessoa aqui é para entender é mas fazemos vinho delas também ah é com essas vinhas são as brancas e as brancas Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.